O objetivo da reunião é trazer também à discussão do que é ecoturismo a Universidade. Nós achamos que faz todo o sentido que a Universidade, como sede de saber, como sede de investigação, integra no que é a discussão pública acerca do ecoturismo. Nós achamos que os Açores são, acho que é óbvio, uma região privilegiada no que diz respeito às capacidades que têm para promover ecoturismo e achamos que é necessário fazer uma discussão muito aprofundada, atraindo o maior número de pessoas para essa discussão e, obviamente, a Universidade também. É assim, o que nós propomos é estudar, ou seja, por um lado, já fizemos um levantamento do perfil, para tentar traçar o perfil do ecoturista que visitou os Açores. Conseguimos um número elevado de entrevistas, temos uma aluna de doutoramento só dedicada, não é só essa parte, mas essa é uma das partes do doutoramento e, de facto, ela fez um bom investimento em um aeroporto, ali a recolher as entrevistas à saída, mas esses dados estão neste momento para publicação e tivemos já dados bastante interessantes. Para além disso, esses dados, obviamente, dão-nos uma divisão, digamos, daquilo, quais são as principais razões que levam os turistas a procurar os Açores para passar férias, mas, para além disso, como o nosso, digamos, o projeto em si é muito virado também para tentar perceber e avaliar impactos do turismo em áreas protegidas, porque, no fundo, também é disso que se trata, não é? Portanto, as áreas protegidas são vocacionadas naturalmente para o turismo, mas é preciso tentar precaver e minimizar esses impactos. E, portanto, estamos a estudar, obviamente, se um dispõe a capacidade de carga turística dos trilhos. Por exemplo, já temos alguns resultados interessantes relativamente à distribuição da flora e da vegetação ao longo dos trilhos, portanto, todos, só usámos, obviamente, como disse, trilhos da área da rede de natura, nomeadamente, classificada no âmbito da área ativa habitais, e utilizámos com milhas de estudo São Miguel e Flores, por causa dos seus contrastes, digamos, São Miguel é ainda maior, mais populosa, com maior fluxo turístico, Flores está, basicamente, no outro lado. Mas, a atenção é muito interessante, a escolha está no outro lado, mas, ultimamente, tem sido a ter registrado a maior apreensão de socorro turístico.